É, a saída de um ateu que ganhou, né? A primeira, o ateu tu ganhou? É, mata lá do meu. A primeira, mata lá do meu. Dois, dois. Ah não, é só uma roda, é só uma roda. Dois, dois a três. Isso é lá do meu, lá do meu, lá do meu. Galera, tudo que do recanto, direto do pé de manga, oferecimento, capa sabosa, padaria, mercado do pão. Só perdi com o menino lá do meu. Ih, que preço. Vou não. Mercado de preso. Matheus, isso é jeito, não é? Força, Matheus. Você parece que não aprende. Pensa, Matheus. Pensa, Matheus. Agora? Sa wannaать? Agora você perdeu. Agora? Não matou não, né? Ah não, ele fala agora Se matar Matou próprio dele Me matou próprio Ele matou agora Rapazinha mão em mão aí É na cara da mão É na cara da mão É na cara da mão É o nosso recanto, nosso objetivo é promover a Sinoqui e ir nos bares do Recanto da Zema. É a Sinoqui e os bares do Recanto da Zema. Precisa gravar um torneio, entra em contato com a gente, Zeta Boza, 98114-6719. Ô Rogério, agora, ei Matheus, tô enrolado, o Rogério cresceu no jogo, hein? Cresceu no jogo, hein? É, mas errou, mas não errou não, não matou. E tá com o jogo na frente, todo na frente, senhor. Tem que ter uma das bolas aí, que tá lascado. Mateiros, Mateiros, a gente falou de falar nada, porque eu já pensei de falar. Vocês não aprendem? Fazer o quê? Vai, Rogério, o tempo tá correndo, Rogério, não pode pensar muito, não. Jogador de Sinoqui tem que pensar rápido pra poder ganhar o jogo, hein? É nada, tem que pensar bastante, senão se lasca. É, jogou muito bem, ficou só com o Matheus, tu vai perder essa, Matheus, será? Olha ainda, Matheus tirando. Matheus tá correndo de capote, tirou já, né? E o Matheus tá correndo de capote, né? E o Matheus tá correndo de capote, né? Quase perdia, Matheus. É, 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 Rogério. Eu tentei jogar dois pra lá, ó. Pegou no Matheus. Matheus jogou. Malícia, né? Agora uma bagunça aí já era. É, o Matheus não é mole, não, ele tá meio bravo. O Matheus, o que é que o Matheus vai fazer, meu Deus? Ô Matheus, pensa direito, Matheus. Poxa, aí é o Aiz, meu irmão. O que é que o Matheus vai fazer, meu Deus? Ô Matheus, pensa direito, Matheus. Não, Matheus? Não te conheço, não? É, duro. Acho que você perdeu mais rápido, Matheus. Tá, foi rápido o partido. Tá, foi rápido o partido.